E o governo federal lançou na última semana o programa Verde Amarelo. O objetivo é estimular a criação de postos de trabalho com carteira assinada para jovens brasileiros. A partir desta segunda-feira, você acompanha aqui no Repórter Brasil uma série de reportagens sobre os principais pontos do programa. Hoje o Ricardo Ferraz explica pra gente os novos incentivos para que as empresas contratem os jovens pela primeira vez. Depois de lutar pelo primeiro emprego, Douglas acaba de assinar sua primeira carteira de trabalho. Aos 17 anos, conseguiu uma oportunidade no mercado de trabalho formal. Muito feliz, né? Minha mãe fica orgulhosa de mim, meus pais. Ver que eu não sou qualquer um, né? Estou correndo atrás. Romper a barreira do mercado de trabalho também é o sonho de Igor, mas ele continua tentando. Hoje em dia eles estão exigindo bastante experiência, porém, eu acredito que você adquire experiência na maior parte das vezes no serviço, né? É um ciclo difícil de quebrar. O mercado exige capacitação e experiência. E o jovem não consegue oferecer nenhum dos dois, justamente porque nunca trabalhou. A consequência é que a faixa etária que vai dos 18 aos 29 anos é a parcela da população mais afetada pelo desemprego. O trabalho inicial para esses jovens também é uma via de formação. Acho que isso é o mais importante, a gente preparar o jovem para o futuro. O programa Verde Amarelo do governo federal quer mudar essa realidade e criar 1 milhão e 800 mil vagas nos próximos dois anos. O plano é baratear o custo do emprego com a desoneração da folha de pagamento, que irá variar entre 30% e 34%. As contribuições do fundo de garantia passam de 8% para 2% e os empregadores ficam desobrigados de recolher as parcelas do INSS. O público-alvo são jovens entre 18 e 29 anos que nunca trabalharam com carteira assinada. Os contratos terão validade de até 24 meses. O salário não pode ser superior a um salário mínimo e meio. E todos os direitos constitucionais, como férias e décimo terceiro, estão assegurados. As desonerações serão compensadas com contribuições sobre o seguro-desemprego. No nosso caso é desoneração de folha com a responsabilidade fiscal, ou seja, apresentando como contrapartida uma nova fonte de receitas. Para Douglas, a estreia no mercado formal foi o primeiro passo de uma longa carreira que ele gostaria que fosse seguida por mais jovens como ele. Espero que muda tudo a minha vida, começo a fazer minha história, minha trajetória.